Ciente, reporta e final. Corte ao repórter de base para a final. Reportará, está na base já, eu roubei o tango-tango. Ciente, reporta e final. Reportará final. Reportará final. Para nós, está indicando 12 nós o vento. Ciente, estou fazendo um relatório aqui, que está achando que o equipamento aqui está marcando um pouco além do necessário. É, 20 está um pouco exagerado, deve estar mais ou menos isso mesmo, porque Viracopos estava acho que com 15. É, o meu vento instantâneo está isso mesmo, por volta de 15, mas o vento que a gente informa aqui que é uma média de 2 minutos, está batendo 22 nós. Só que o vento está bem variável, tá? É, ele está balançando bastante aí, quase 100 graus aí de balança. E eu vou lá principal, Roberto. A gente, graças. A gente, graças a Deus. Obrigado.